Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Hoje é dia da sua audiência. Eu só quero a minha filha. Eu sou mãe, entendeu? Eu quero a minha filha. Não vou superar, meu irmão. Poderia adotar um outro, hã? Porque não adota alguém que está precisando. O Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mãe? Abraça a tua mãe, vem! Não mexe em casa de mim! É pra falar! Pedece? Eu tô querendo tomar praia! Congela! Gente, essa história não pode ser verdade. Arrumpa o cabelo! Você não faz ideia do bafo que está rolando aqui hoje. Vocês trabalham com o que mesmo? Arrumpa o entretenimento. Apontador de jogo de bichos. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas sou a minha família. Não seria o caso de reeducar. Adestrada. Gente, sim! Caminhão! Tu vira na mesa? Vamos devagar, por favor. Eu sou muito sua foda, eu admiro demais sua postura. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não a farinhazinha pra dar uma liga aí e fazer um capitão? Não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, sujeito e pé. Eles são a única família que eu tenho pra amar. Isso tá parecendo uma novela mexicana, né? Marcelo Cerrado em... Crew em Família Gente, show do Village People, hein? Adoro! Não, é a polícia mesmo. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? Seis de setembro nos cinemas Faço todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Tchau, tchau.